Farabao Gumbi, Farabao São Jorge Guerreiro Farabao São Jorge Guerreiro Tu é bonita, que coalhe o mundo inteiro E São Jorge no espaço iluminado nesse terreiro Também chegando os guerreiros de São Jorge Todos que lançarão, proteger esses irmãos Esses guerreiros, eles quebram a pomeiro Eles quebram a pentecer, embaixo do alazão Lua bonita, que coalhe o mundo inteiro E São Jorge no espaço iluminado nesse terreiro Já vem chegando os guerreiros de São Jorge Todos que lançarão, proteger esses irmãos Esses guerreiros, eles quebram a pomeiro Eles quebram a pentecer, embaixo do alazão Lua bonita, que coalhe o mundo inteiro E São Jorge no espaço iluminado nesse terreiro Já vem chegando os guerreiros de São Jorge Todos que lançarão, proteger esses irmãos Esses guerreiros de São Jorge Esses guerreiros, eles quebram a pomeiro Eles quebram a pentecer, embaixo do alazão Lua bonita, que coalhe o alazão Lua bonita, que coalhe o mundo inteiro E São Jorge no espaço iluminado nesse terreiro Só vem chegando os guerreiro Só vem chegando os guerreiros de São Jorge Todos que lançarão, proteger esses irmãos Esses guerreiros, eles quebram a pomeiro Eles quebram a pentecer, embaixo do alazão Esses guerreiros, eles quebram a pomeiro Eles quebram a pentecer, debaixo do alazão Esses guerreiros, eles quebram a pomeiro Eles quebram a pentecer, debaixo do alazão